O Jornal Mais Bragança está nas ruas da cidade para ouvir a população sobre o possível aumento do reajute da tarifa do transporte público, já que a empresa fez o pedido para a prefeitura. Na planilha apresentada, a empresa chega a um valor de R$ 4,85, mas a população não concorda com este aumento. Se eles aumentassem e desse condições para a gente ter um conforto, uma situação melhor de se locomover, até a gente pagaria para ter um conforto. Agora pagar para não ter conforto, não ter ônibus, ter que caminhar um pedaço a pé para conseguir pegar um ônibus, aí é um absurdo. É horrível, eu moro no Jardim, Guatemi, não tem ônibus. É um absurdo, um absurdo, que a gente não tem como pagar, né? O problema nosso aqui é que aumenta a passagem de ônibus e às vezes você precisa de ônibus e não temos ônibus, né? Não, não concordo, eu acho um absurdo, né? Só acha assim um absurdo aumentar o ônibus, eu acho sim, isso daí eu acho. Então, eu acho um absurdo. E eu acho um absurdo esse aumento de ônibus, até mesmo porque o que a gente tem em Bragança agora? Mato, buraco? Você anda de carro, você quebra o carro toda hora. A prefeitura informou que no ano de 2017 fez fiscalizações, revisão no contrato e serviços executados. Disse ainda que foi conquistada a renovação de mais de 50% da frota que circula na cidade. Sendo assim, hoje ela é composta por 89 carros, sendo 9 reserva e 80 da linha operacional. Nós fomos ouvir a opinião da população para saber como os usuários avaliam o serviço prestado hoje pela empresa Nossa Senhora de Fátima. Olha, ônibus lotado direto, não tem muito ônibus, tem que ter mais ônibus. Principalmente o bairro que eu moro. O bairro que eu moro, tudo a hora que você pega ônibus, vai pegar ele super cheio. Tem que ter mais horários de ônibus e conforto para a população, já que cobra uma tarifa tão cara. E outra coisa também, quanto aos motoristas que reclamam que atrasa o salário deles, como que atrasa se querem ainda aumentar e entra dinheiro todo dia? Mas tem vezes que eu vou pegar ônibus, não tem ônibus, né? Porque além de atrasar, então se vai aumentar, eles tem que melhorar mais as conduções para a gente, né? Tem dia que vem, tem dia que não vem, tem hora que vem, outra hora não vem, a gente fica no ponto. Sai mais cedo é mesmo que nada. Perde o ônibus, não passa, outros passam e não param. É assim. Quer dizer, não tem cabimento o que eles querem fazer, porque o salário da gente não sobe, então não tem o porquê subir essa passagem. Já é 3,70 que eu já acho um preço exuberante para a gente que ganha pelo trecho que anda, que é muito pouco espaço, é pouco tempo de ônibus que a gente anda para pagar isso tudo e agora aumentar de novo. Então a gente já luta tanto por ônibus para nós, conforto, como pelos motoristas que também sofrem com isso. Com condições melhores, trabalho para eles e para nós também. Hoje mesmo eu vim no ônibus todo molhado, cheio de água o ônibus, 3,70 já está muito bom, né? Do jeito das condições que a gente tem nesses ônibus de Bragança, né? Porque a gente pega o ônibus, não é um lugar tão longe para o outro, tipo, você vai para Tibaia, você não paga isso. E aqui em Bragança a gente não vai tão distante, que nem eu moro no Paturi e eu venho aqui na cidade, não passa 10 minutos para você pagar esse tanto, eu acho que vai aumentar muito, eu acho um absurdo isso daí. Se usar horário, final de semana é uma porcaria, não tem. Quando você mais precisa deles, final de semana não tem horário, você tem que chegar um pouco mais tarde, você sai para sair, não tem ônibus. Eu acho uma porcaria essa empresa de ônibus de Bragança Paulista. E se possível, trazer mais uma empresa de ônibus para Bragança, que é o que precisa, né? Porque Bragança só tem o ônibus deles, eles fazem o que eles querem. A Prefeitura informou que o pedido da Nossa Senhora de Fátima foi encaminhado para a Secretaria de Mobilidade Urbana para análise técnica e que em breve deve responder a empresa. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba Jornal Mais Bragança no Facebook e Instagram. É o Jornal Mais Bragança dando voz ao povo. É o Jornal Mais Bragança.